Olá galera, olá cliente final, você que é dona da sua máquina de lava e seca e você técnico. Tenho um recado maravilhoso para falar de um detalhe que me veio à mente e eu quero abrir os seus olhos. Tanto de você cliente quanto de você técnico, dono da sua empresa e etc. Um detalhe é o seguinte, limpeza e higienização de lava e seca. Eu conheço técnicos, empresas, amigos que até hoje fazem uma forma de higienização, embora se dizer assim, errada. Eu quero tocar nesse assunto porque é um assunto que pode ajudar você, técnico, você empresa, a se destacar no mercado e pode fazer você, cliente, exigir um serviço bem feito da assistência que você precise solicitar uma higienização de uma lava e seca. Vamos sentar bem aqui para a gente conversar baixinho. Seguinte, quando um cliente solicita uma higienização de uma lava e seca, o que acontece? O técnico, ele vem na lava e seca, aqui desmonta o duto de secagem, esse aqui, e mostra a sujeira que está aqui. Eu já mostrei em um vídeo até, toda a sujeira que acumula aqui. Então o técnico vai e diz para o cliente, a sua lava e seca precisa fazer uma higienização, porque a lava e seca, nitidamente, está muito suja. Mas o que acontece? A maioria dos clientes não percebe que alguns técnicos mal intencionados limpam somente o duto e cobram uma higienização completa. Eu conheço amigos, parentes que fazem isso, porque a cliente não vai ver o tanque internamente, então não precisa limpar, isso é enganar o cliente. Então o que é que eu te recomendo? O Zoom já está abrindo ali para eu mostrar para você. O que é que eu recomendo para você, cliente, dono de lava e seca? Isso também serve para técnico. Quando você solicitar ou o técnico informar você de que a lava e seca precisa fazer uma higienização, porque ele vai provar para você que está muito sujo o duto, peça para o técnico fazer a higienização completa, porque esse é que é o serviço feito. E peça para ele mandar uma foto da lava e seca dele desmontada, peça para o técnico mandar uma foto da lava e seca à sua cliente, depois desmontada, higienizada e mande para você, para que você tenha certeza que o técnico fez isso, desmontou, tá? Porque muita gente não faz isso, gente. Você, cliente, pode estar sendo enganado. E eu não vou ser rude de ensinar os meus técnicos a enganarem o cliente, não. Porque se existe uma coisa que eu prezo com a Refremac, é ser um diferencial no meio das assistências. Toda higienização que eu cobro aqui na Refremac, eu exijo fazer isso. Por quê? Tem o porquê que você, técnico, vai ficar assim, ah, realmente eu não tinha pensado nisso. Acalma e veja o vídeo até o final, tá? Por que é interessante você fazer isso, gente? Por que é interessante? Ó, antes de eu falar o porquê, deixa eu mostrar aqui para você rapidamente. O duto de secagem é isso aqui, ó. Tá? O técnico só quer limpar isso, mas ele cobrou para limpar tudo, tá? Porque aqui, ó, entre o tanque e o cesto, existe uma brecha. Ó, existe uma brecha. Essa brecha aqui, se você ver, está meio preto por fora, imagina cor dentro. Entre meio essas duas peças, o tanque e o cesto, acumula muita sujeira aqui, ó. Muita sujeira. E essa sujeira vai vir na roupa da cliente. Se essa sujeira se soltar, pode entupir a válvula de entrada de água, de saída de água, a eletrobomba de saída de água. Ah, Anderson, eu não faço essa higienização, limpo só o duto, você está enganando o seu cliente, tá? E você não está sendo diferencial. Qual o risco que você pode correr? Vai que a cliente saiba limpar o filtro da lábio seca. Uma semana depois que você fez a higienização, ela vai vir aqui e vai puxar o filtro para limpar e vai ver sujeira acumulada. O que é que vai acontecer? Poxa, eu paguei a Reflimac para fazer uma higienização. Como é que está saindo sujeira muito aqui no meu filtro? Digamos que ela não mexa ali, mas ela pega uma roupa dela aqui, ela acabou de lavar e vem com alguns fios de roupas soltos. Sujeira. O que é que ela vai dizer? Pô, acabei de pagar a higienização, já está assim? Ou um terceiro caso. Vai que ela não conseguiu falar com você, a sua empresa, não atendeu o telefone, ela chamou um concorrente. O concorrente vem lá e diz, ó senhora, sua máquina está muito suja aqui dentro, entre o tanque e o sejo. Vai que o técnico bota o dedo aqui dentro e mostra para a cliente, ó, precisa fazer uma higienização na sua lábio seca. O que é que vai acontecer? Ela diz, não, mas tem uma semana atrás que eu fiz uma empresa fulana de tal. Aqui, a sua concorrência vai dizer o quê? A senhora foi enganada por aquela empresa, porque a concorrência faz tudo para te derrubar. Então, se ela achar um defeito, ela vai te derrubar, falar mal de você. Para quê? Para tomar o seu cliente. Então, quando você faz isso, cobra uma higienização e não desmonta toda e faz só a limpeza do duto, você é somente mais uma empresa no mercado. Você é só mais uma. Mas quando você faz isso, desmonta 100% como nós fazemos, você se torna uma empresa diferencial, diferenciada. Ó, não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas aprenderem da forma certa. Ó, isso é uma higienização. Isso é uma outra que nós higienizamos. Tá? Está aqui, ó, toda desmontada. Então, a gente já vai montar aquela ali. Tá? Já foi entregue algumas que outras ali. Essa aqui vai ser aberta ainda. Já foi desmontada a parte dela, mas ela vai ser aberta, o tanque ali, para poder limpar dentro. Essa outra também. Tá? E essas outras estão em pé. Tá? Então, dado a dica aí, você, lembrando, você, cliente, tá? Quando uma empresa for fazer uma higienização na sua... Peça a foto da sua lave seca desmontada, higienizada, antes do seu técnico montar. Para você ter certeza se ele fez o serviço da forma que a Refrimac ensina. E você, técnico, não caia na besteira de cobrar uma higienização e limpar somente o duto. Como eu falei, existe no mínimo três riscos que fazem você destruir a sua empresa. Tá? Por que a Refrimac hoje é muito solicitada? Porque eu venho aqui, se eu ver qualquer uma dessas sendo higienizada sem desmontar, eu pago o sapo mesmo para o cara. Porque ele trabalha na Refrimac. E a Refrimac tem que ser um diferencial. Dada a dica, então não fique com raiva de mim se você não desmonta do seu cliente. Não fique com raiva de mim. Você pode fazer assim. Eu tenho que ensinar, tenho compromisso de ensinar da forma certa. Compreendido? Se você entendeu aí a dica, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar os novos vídeos que virão em breve. Valeu, galera! E se você...